E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Lost Eidolon. No vídeo passado a gente fez um montão de coisa, conversou com um montão de gente e tá na hora de ir embora do acampamento e continuar com a história, mano. Vamos embora, galera. Let's go! Concluímos todas as atividades do acampamento e tchau! Quem estiver chegando no vídeo agora, se quiser dar uma força pro canal, já mete aquele like e comenta no vídeo. Eorzen, Profundezas Ocultas, o nome do episódio. Vambora! Eorzen é uma capital, acho que é uma capital, né? A gente vai tomar a capital, era o plano do Abramo, do rei Abramo. A gente toma a capital e ganha uma cidade pra nós. Nós não temos os números para tomar Liriar por força. Tem alguma maneira boa de falar sobre isso? É importante que nós minimizemos as causas. Nós vamos precisar de uma vitória de lação. Seria? Eu poderia ter falado isso. Eu quero dizer, nós precisamos de uma vitória de eles. Uma única, uma vitória de desespero. Eu não sei se você já olhou na mapa recentemente, mas tem mais de um castelo entre aqui e Liriar. Francisco. Francisco é muito chatão, né? Please, go on. This should be the first and last battle needed to secure our advance to the capital. Curezen. And you think that'll be enough to get us close to the city I do, but with one caveat The army led by Sir Cristobal must secure victory at the Battle of Lannoy I believe the Empire leans too heavily on Caspar The Lords take his victories for granted If he were defeated What do you suppose would happen if, in the very next instant They received news that you had conquered Chiorzin They'd fold like a sack of wet oats And what if Cristobal doesn't win? We'd have no choice but to retreat It's definitely a gamble But it's the best chance we've got Hey, now you're speaking my language Count me in, brother Did you? And here I thought this guy was some stuffy little bookworm He's as crazy as the rest of us If you like this plan, it makes me worried It's a good idea in theory But taking the castle at Chiorzin will be no easy task Lord Abelard is no pampered aristocrat He's known throughout the Empire for his valor in battle Even if we do secure victory He may not surrender easily If that's the case, it will be difficult to sell the narrative that we conquered by storm A fair point He did serve as the sword of House Seagulf, after all Perhaps a letter from King Abramo would sway him to reason In any case, appealing to Lord Abelard's vainglory will be the crux of our strategy First, I suggest you hide most of our troops in the woods near Chiorzin Meanwhile, the remainder will masquerade as the main force and make a frontal assault You want to bait them into an ambush Aye With any luck, the enemy will come out from behind their walls and make a counter charge If our diversionary force feigns terror and retreats Lord Abelard is bound to pursue At that moment We strike with all we've got Understood Let's move forward with this plan Bom plano, mano Vambora Study these maneuvers and prepare for battle This is our first step to taking Liriyar Victory is our only choice Bom, vamo lá, galera Combate Gerenciada a formação GG Careful now We need to draw as many of them as we can Then we launch the real attack Hold your positions until I give the signal Quanto mais inimigos eu atrair, maior será minha vantagem Then let's begin Beleza Bata o objetivo com o Eden e um aliado Vambora, galera Vamo emboscar os caras aqui fora It's a shame Spilling blood on such a nice day No sweat I wish to speak to the lord of Curesan So The traitors finally arrive Oh, vamo, vamo I'll die before I treat with the lice of you Open fire Rip them to shreds A emboscada vai funcionar Eles vão vir pra cima Ah, look at them go A bunch of mangy dogs Turning tail At the first sign of resistance At long last This is my chance out of this cursed backwater And back into the emperor's good graces Open the gates and run them down Don't let a single one escape E uma maga lá Que isso, mano? Humilhou a menina A única inteligente do grupo Tem que atrair o máximo de inimigo possível, galera Vamo correr deles Deixar com que eles venham pra cá Manter posição Deixa todo mundo manter posição Vamo vim pra cá Vamo vim pra cá Vamo vim pra cá Vamo atrair o máximo de gente possível Tomara que eles não entrem no mato, galera E descubram a emboscada Bateu no Eden Fome Vamos de nível Tá dando tudo certo, mano A emboscada tá indo bem Eu acho que eu vou atrair mais, mano Deixa os magos virem pra cima Eu quero acabar com esses magos um turno só Se o seu sangue fica quente, mantenha sua cabeça calma Correu um pouco pra cá, pronto Um de dano Agora sim Agora começa o ataque A moral dos caras caiu Absurdo Hum, apareceu mais gente Vamos acabar com eles Seguinte Terreno acidentado Ataque com água Cria terreno molhado Vamos sniper esses magos aqui Nossa, mas o cara tem muita vida, mano Tinha que ter sido mais cuidado Eu não posso ser inteligente Mas eu sei como fazer Vamos bater nesse cara aqui Tem que finalizar os inimigos Seguinte palavras ou pedras Eu não me esqueço de nada Hum Chuva torrencial Deixa eu vir pra cá com o mago O mago é implacável, galera Chuva torrencial vai pegar no terreno acidentado Vai molhar ele e vai dar dano nos caras Matou um ainda Claro Deixa eu ver um negócio aqui agora Magia Névoa da escuridão Acho que dá pra fazer uma névoa aqui E causar bastante dano em área Se ninguém morrer, no próximo turno morre alguém Onda perfurante Olha só Uma lança aquática surge Olha, uma habilidade nova Pera aí Vamos ver aqui Droga Não funciona Esse ataque não funciona Eu vou matar esse cara aqui Pronto Eu ainda quero testar esse ataque Que eu ganhei, galera Essa onda perfurante Parece um ataque muito, muito legal Eu entendo Vamos matar esse cara aqui com um chocão Bola de fogo Pilar de fogo Vamos matar esse cara aqui com luz torrencial Não deu choque em todo mundo Porque eles não estavam do lado do outro Infelizmente Você nunca vai me derrubar A destinação não importa É a gente que você está com Dá pra acertar esses caras aqui agora Flash de fogo Ah, o tiro vai matar aqui Agora eu consigo matar esses bruxos aqui É, agora eles morrem Tá todo mundo fraco Não tem um cara aqui É um desculpa Spelir o sangue No matter how careful you are All it takes is one mistake Matos cara aqui Eu não sei se o Robert vai morrer Sendo muito sincero Vamos curar ele Eu não sei se ele vai morrer ali Ele tá com 14 de vida e o cara tá com machado Eu acho que ele morre Pronto, o range de cura dessa mulher é muito grande, mano Ainda bem que eu trouxe ela Eu vou defender, na real eu vou atacar Não posso atacar aqui Vou provocar esse cara aqui pra ele não atacar ninguém Pronto Beleza, acabamos com os caras num ataque só na emboscada Nossa, bastante dano Esse golpe frenético deu bastante dano Que isso, cara Tô provocado ainda Eu não consigo atacar o cara A Andrea vai morrer se ficar aqui Eu poderia muito bem sniper esse cara aqui Mas aí os inimigos iam me atacar aqui Vamos ver aqui Flecha de fogo nesse cara aqui Ou tiro distante Cara Melhor dar uma flecha de fogo nele, né Alguém tem que morrer, mano Desses machadeiros aí Alguém tem que ser morto aqui Sabe o que os fãs e drogas têm em comum? Eles nunca aprendem Fraqueza Vamos executar esse cara aqui pra poder andar com os nossos cavaleiros aqui atrás Francisco vem aqui Francisco vem aqui Defende Não tem como andar não, mano Droga Vamos matar esse cara aqui então com o Eden Morreu Eu posso controlar isso Vem aqui com o Robert Defesa Toque restaurador Toque restaurador Nossa, mas os caras vão me atacar mesmo aqui Se eu vier pra cá pra trás Tô vivo Caramba Eu realmente ia ser atacado se eu ficasse ali Entendido Tá, vamos vir aqui com o Linard Que ele tá protegido aqui no meio Ciclone Cara, eu vou tacar ciclone nos caras, velho Vou tacar ciclone naquele caçador lá no fundo Nossa senhora Caramba Nossa Caramba, mano Não sei como que o Robin tá vivo Vem o Robin pra cá Mete uma flechada de fogo aqui Se vocês querem fogo, toma também Colossão sagrada Purificação Vamos usar purificação nele, vai Limpar esses debuffs dele Você vê as árvores Eu vejo a floresta Você tem que ter, Cap Toma É muito dano, cara Personagem roubada Tira a distância, não pega ali Tira a distância, não pega ali Sente de campo Acta assim Vou vir aqui com o personagem aqui Troca de arma Mata aquele arqueiro Esse combate tá indo bem, mano Esse cara aqui vai morrer pro fogo Quanto de vida ele tá? Sete Vou matar ele com o personagem aqui Vou matar esse cara aqui, mano Mata esse daqui e depois mata o outro cara do outro lado O Francisco Boa, Francisco Hum, ciclone, frente fria Cara, ele é forte esse mago aqui Esse bruxo imperial Vamos flanquear ele, na moral? Nossa, peraí, peraí A gente zoou o campo de batalha, né? A gente tacou tanta merda aqui no chão que zoou o campo de batalha inteiro Vamos dar ciclone no cara Marcelle Cura Tá purificação nesse merda aqui Tá hino de cura nele Hino de igreja Porra, é todo mundo Oh, deus Todos os soldados Todos os soldados fora foram mortos Você acha que eu não posso ver isso? Meu Deus Ah lá, o cara puto com a menina Bolsteram nossos defensores Nós não temos nada a medo de uma banda de fãs com um pouco de truque Nós não temos nada a medo de uma banda de fãs com um pouco de truque Agora vamos tomar esse castelo Aí, vamos tomar um castelo agora Os planos são como boos Atenso Francisco, o bolo está chegando Ah, Francisco vem pra cá Vai tomar magia Vai tomar tudo se ele for pra cá E pra cá pra frente Hum, só magia Vamos defender então, Francisco Vamos fazer isso Pra cá O Eden vem pra cá Quando o seu coração começa a correr Lá, desculpa e faça um momento Troca a arma do cara aqui Do Robert Vem pra cá Vou trocar a arma e dar uma flechada Vou dar uma flechada nesse cara aqui, galera Matar esse cara aqui Vem, maluco Dois de vida só O Robert é muito forte pra morrer Pra esses ataques aí Eu tenho poção Poção de recuperação, antídoto Eu devia ter equipado Uma poçãozinha de agilidade Personagem Outra de vista Mas não fora de mente Filho da mãe O cara gritou Ah, eles estão vindo pra cima da gente Melhor ainda Isso é melhor do que eu pensava, galera Não se desculpa Claro que é, Cap Vamos usar essa onda perfurante aqui Pra ver o que ela faz Caramba Mata esse cara aqui Você pode fazer isso Você pode fazer isso Vou dar choque Nesses caras aqui Putz, tô sem Vai à frente fria No chefão aqui Pronto Se ele não for purificado Ele não consegue atacar Pega smarter Fight harder Bota o Francisco pra defender aqui Pega Tira o distante Cadê a Nossa healer Cura aqui É Eu vou usar essa arqueira pra matar quem tá lá dentro Ela e o Robin pelo cantinho E matar quem tá lá dentro O Eden vem pra cá Troca de arma Ah, não tem como acertar quem tá aqui dentro, não Se fosse um outro arqueiro, dava É, o Eden não consegue, mas se fosse outro personagem, conseguia Será que consigo silenciar alguém? Vamos ver aqui Vou silenciar ela, mano, pra ela não curar ninguém Pronto, silenciamos a rilha do cara Luz torrencial Será que você deu um choque no de trás e eu vou dar um choque no chefão junto? Vamos lá Será que pega nos outros? Vamos ver Não, não pegou não Infelizmente não pegou Acho que é porque o da frente era gelo Não era mais água, né Sobreviva, Francisco Beleza, resolveu atirar no mago Nossa, o Francisco tá vivão ali, mano Os inimigos dão muito mole, galera A mulher não pode castar magia, se fodeu O Francisco tá vivão, cara Vem pra cá, pra trás O Robert Cadê o Robin Vamos dar choque no outro cara lá atrás Um arqueiro Nossa, é muito dano, cara Prente fria Matar esse arqueiro aqui Vai sobrar só o chefe O mago Vamos bater nesse velho aqui, mano Nossa, quatro críticos O crítico deu quatro de dano Vamos lá, cadê a... Terreno molhado Terreno normal aqui Vamos executar esse cara aqui Esse bruxo Vamos curar o Francisco Com a Marcelle Purificação não chega lá Vamos ter que pisar no terreno molhado aqui Vamos vir logo aqui com ele Bater nessa menina aqui Coitada Patinha dela O que é isso? Ok Vamos provocar o velho O velho tá puto Vamos derrotar essa... Essa maga dos caras Sem cura pra você, velho É isso... Como é que vai acontecer? Grimório de luz raro Agora nossos suportes vão ter uma cura melhor Certo Vamos dar silêncio Vamos dar silêncio no velho Vai pra ele não usar nenhuma brincade Ou pra ele parar de falar Nossa, é muito dano Que velho forte da porra Francisco, o bulto já chegou Covarde Eu tive uma sensação de que havia mais para Albrecht do que encontrar o olho Uma vitória como essa É uma boa coisa que ele já quer ficar Se não, eu teria que lhe pedir O inimigo foi derrotado Estou destruindo o castelo Aê Profundezas ocultas Invadimos o castelo Turnos e restantes Dez Ganhamos mais XP baseado em Domínio, né? Que é turno e restante GG, mano Chuva torrencial Habilitamos aqui Grimório de luz raro Machado aprimorado GG Kiorzin é nossa, galera Just as Albrecht had predicted Eden secured victory at Kiorzin Elsewhere in Linoise Ballastar's forces rampaged His furious advance overwhelming Even High Commander Kaspar In a series of relentless assaults Kaspar was driven steadily to his knees With every victory The Benarian army gained momentum Sweeping over the land like wildfire Before long Word came from the front of a new development That shocked every soul in Benario And none more so than Eden Ballastar had beheaded Cristobal And seized his position as High Commander The change in Ballastar's heart Was nearly complete And so It would erupt forth To redefine the very nature of the war O Ballastar tá completamente louco If you're gonna kill me You'd best do it Before news of Kaspar's victory arrives Otherwise You'll be too busy fleeing for your lives Oh Haven't you heard? Let him up Ah, what are you going on about? High Commander Kaspar was defeated And captured in the Battle of Linoise Hogwash Kaspar is the right hand of the Emperor himself The man united a continent You expect me to believe he was outwitted By a pack of lowly rebels? Huh? We're not just rebels anymore We're the army of Benario Fighting on behalf of King Abramo We know where your loyalties lie very well But I'm told you once served House Seagwolf Is that correct? The very same Seagwulfs currently allied With the Kingdom of Benario I have here a handwritten letter From King Abramo himself Amnesty for surrender You can die today Or you can keep your land and title The choice is yours Aceita, velho Ah, o velho aceitou Caramba, galera Caralho Conseguimos, mano Tá todo mundo upado aqui Blá, blá, blá Olha Vou encerrar por aqui, galera Foi um episódio legal, hein Deu pra rolar uma porradaria boa No próximo episódio a gente vai estar fazendo isso aqui Conversando com os personagens aqui Tentando fazer o pessoal entrar na party Eu provavelmente vou estar tentando convencer Cadê? A Dahlia já tá Robin Acho que só tem Só tem essa tal de Stella Que é a comerciante E Eddie Que é a nova Aquela clériga que a gente derrotou lá no combate Então é isso, galera Obrigado por terem assistido Esse jogo tá ficando cada vez melhor É... Eu queria que nós tivéssemos mais possibilidades de combate Não apenas um combate direto, sabe? Mais terreno Diferente É... Mais possibilidade de sujar o terreno Talvez mais pra frente tenha isso, né? Dá pra ver que eu uso aquelas habilidades de sujar o terreno em batalha E elas mudam completamente a gameplay Mas só pode fazer tipo uma vez na batalha Eu não tenho muita possibilidade de fazer isso direto Enfim Eu queria... Sei lá, talvez porque eu tô jogando numa dificuldade normal Não sei, galera Sei lá Veremos Próximos vídeos a gente vai ver mais sobre o jogo, beleza? Falou Obrigado Tchau